Olha só gente, no último Réveillon, um acidente em Araquari deixou várias pessoas feridas. Eu estive lá na época até, todos estavam sobre uma ponte pêncil que cedeu. E no último final de semana, um cabo da mesma estrutura rompeu. Uma equipe faz os reparos e enquanto isso o local fica interditado. O mau uso e o desrespeito à sinalização preocupam. A praia, o rio e o sossego que não se encontra nos grandes centros atraem muita gente para esta região de Araquari na alta temporada. Hoje a gente tem uma praia, tem aqui a ponte, tem uma praia logo ali, né? E eu gosto dessas coisas assim que é da gente mesmo, entende? Dá valor o que a gente tem. Mas desde o último Réveillon, quem usa a ponte ainda fica meio desconfiado. Tem gente que não quer passar porque ano passado já caiu, mas que dá um medinho, dá mais, nós arriscamos. A estrutura cedeu na madrugada do dia 31 de dezembro e 150 pessoas caíram na água enquanto assistiam a queima de fogos. Moradores ajudaram no resgate, mas ninguém teve ferimentos graves. O cabo que arrebentou no último Réveillon foi esse aqui, ó. E que foi trocado dias depois do acidente justamente para que a travessia pudesse ser retomada pelos turistas e moradores aqui da região. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a ponte vem sofrendo manutenções ao longo de todo o ano para reforçar a estrutura. Quatro cabos que dão sustentação foram trocados. Nos 64 metros da travessia, parafusos foram apertados e parte da madeira substituída. A pintura também é nova. Mas todo esse trabalho não garante a segurança de quem usa a ponte com imprudência. No último fim de semana, este cabo cedeu. Ontem tinha um monte de gente pulando, daí arrebentou o cabo e o Osmar, que é meu padrasto, colocou um monte de fita ali. Ontem de noite, daí arrebentaram tudo e começaram a pular de novo. A ponte comporta 30 pessoas por vez, como aponta a sinalização nas cabeceiras. Mas quem mora por aqui, diz que nem sempre o limite é respeitado. A maioria não está nem aí, porque as pessoas querem usar ali. Vão passando e um monte de pessoas não ficam pulando, passam correndo e não respeito nada. Um fio reserva foi colocado por medida de segurança até que o cabo novo chegasse. Manutenção de última hora para evitar novos sustos. Oito homens estão no local para os reparos e a ponte fica interditada durante os trabalhos. A expectativa é que até quinta-feira tudo esteja pronto para o Réveillon, que deve reunir cerca de 20 mil pessoas às margens do rio Itapocu e na praia. E vale reforçar que o Réveillon de Araquari vai ser no Portinho João Arriola, às margens do rio Paraty, no centro da cidade. A programação começa às nove da noite e terá animação de três bandas. Além disso, vai ter queima de fogos e ceia com frutas e espumante.